E aí galera, salve salve! Pagan Racing na área novamente aí, com o nosso Shadow of the Colossus Remastered para Playstation 4 Dessa vez aí vamos estar pegando aí o penúltimo boss do game, o Argus Mas galera, antes de qualquer coisa aí, não deixem de estar se inscrevendo no canal, isso é muito importante Quem está nos acompanhando aí no começo dessa jornada aí, a inscrição de vocês é muito importante para a gente Não deixem de comentar, comentem aí no nosso canal, isso também é muito importante, o feedback de vocês Deixem um likezinho no vídeo, acompanhem todas as nossas sessões no canal aí Acompanhem o nosso blog lá com os retro games lá, alguns retornados e afins lá Que eu vou postando na medida do possível Até porque a gente tem família aí, filho, trabalho e tal, então não dá para estar fazendo tudo ao mesmo tempo É mais uma paixão do que algo profissional Enfim galera, não deixem de estar acompanhando a gente aí, nossos amigos aí Minha PSN ID está aí na descrição do vídeo, quem que você está me adicionando lá para estar batendo um papo Ou está vendo que eu estou jogando, minhas platinas, meus troféus E PS3, PS Vita, PS4 Basta estar chegando junto lá E é isso aí galera, vamos aqui ó, pelo lado direito aqui do continente Passando ali para aquela ponte onde tem as duas pilastras E vamos lá, esse boss aqui está entre o deserto e a pastagem aqui Mais um show de gráficos aqui para vocês E é isso aí Vou mostrar o meu gráfico para vocês aqui, quase que eu caio num desfiladeiro Enfim, vamos lá Pera aí Não, acho que eu estou no lugar errado, hein Não, não, estou no lugar errado Não é aqui não, acho que não é aqui não Vamos ver Não, não é aqui não Não é aqui não Peguei o caminho errado aqui gente, peguei o caminho errado Deleta tudo, vamos voltar Vamos voltando aqui ó O caminho é pela outra ponte lá mesmo, não é por aqui não Vamos ter que voltar tudo aqui ó Porque o espertão aqui pegou o caminho errado Vamos estar voltando tudo aqui, passar de novo aqui por essa ponte aqui O caminho para o continente é aquele mesmo lá do Tradicional lá Não é esse aqui não Mas enfim né, vamos lá, vamos lá Vamos estar voltando lá Eu lembro vocês aí, não deixem de estar conferindo aí nossa Nossa playlist aí de clássicos aí Com Playstation 2, Playstation 1, Sega Saturn, Nintendo 64, Super Nintendo e os afins aí Antigueiras Colem lá Dê uma olhadinha lá, a gente está postando as coisas aí com o passar do tempo aí Tudo que eu for jogando aí de retro game ou dos games atuais aí, nossas platinas, nossas troféus Eu vou estar postando para vocês aí Então acompanhe Então acompanhe Então vamos lá Vamos voltar pelo caminho tradicional aqui ó Eu peguei o caminho errado naquela hora Você não quer ir lá Você não quer ir lá no lugar, mas ir lá no outro Vamos voltar aqui ó, por aqui Atravessar a ponte aqui ó Ele está mais próximo do que a gente imagina Mas como a gente tem que seguir uma sequência Então Isso vai aparecer para vocês depois que vocês matarem o décimo Décimo quarto colosso Não adianta ir lá antes disso que você não vai encontrar nada lá Mas enfim, vamos indo aqui ó Vamos ter que atravessar toda essa parte aqui do deserto aqui Para estar chegando até ele É um caminho um pouco longo aí, metade do tempo do vídeo aí É para estar chegando até o boss Até o Argus Próximo boss aí é o Malus Mostra o nosso Nosso último chefão aí Vamos estar executando ele E acompanhando o desfecho aí do final do game Para quem não assistiu o final O final é muito bom Então no próximo vídeo aí vocês vão estar Quem não assistiu está conhecendo O final do Shadow of Colossus Para Playstation 4 Vamos lá Nossa 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 locação Se encontra aí atrás dessa Dessa montanha aqui ó Ela está bem ali atrás ali Está bem próximo da gente já Vamos lá Se não me engano acho que no caminho tem uma Ashuraen Temple Se quiser de repente salvar o jogo Se quiser de repente salvar o jogo Você vai poder Pegar esse Esse checkpoint aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse banco de areia aqui E aí a gente já consegue ver a nossa locação Vamos lá Bem legal né mano São gráficos Puta Como a pessoa pode falar mal de um jogo desse cara Puta jogo Puta gráfico Puta história Puta tudo velho E tem um pessoal ainda que não consegue Não consegue Não consegue Discenir as plataformas E os bons jogos que existem nelas Fanboy né O famoso fanboy Mas enfim A gente aqui como Procura ser isento desse tipo de coisa E se divertir A gente tanto faz Se fosse um jogo de Jaguar Atari Estaria falando a mesma coisa Se fosse um jogo de 360 Assim como eu falo de alguns Alguns games bons aí De 360 Falaria a mesma coisa E como é no PS4 Também não vou deixar de falar É um puta jogo Um excelente jogo Uma bela Uma bela franquia Poderia ser explorado aí Pela Pela Sony Mas Por ser algo tão complexo Eu acho que Fica até meio difícil Mas enfim Sempre fica a esperança De algo novo Dentro desse mesmo universo Ou algo novo aí Num universo Num universo Diferente Enfim Chegamos na nossa alocação Vocês podem ver Pelo tamanho da alocação É um boss Um pouquinho grandão Vamos até lá O despenhadeiro Para estarmos conhecendo Nosso Nosso inimigo Um dos mais Catedráticos Desse game Um dos mais Enigmáticos Um dos mais Fantásticos Colossus do jogo Representa bem O game Poderia até ser a Ser a capa do game Enfim Poderia até ser o último boss do game Confesso que acho que ele tem mais personalidade Para ser o último boss do que o próprio Malas Enfim Ta ai o nosso Nosso amiguinho O nosso pequeno Pequeno inimigo Vamos dar um pulinho aqui para Para não cair E a estratégia aqui pessoal É o seguinte A gente vai se posicionar aqui ó Em cima dessa plataforma Mas nesta parte mais baixa aqui ó Tem que ser nessa parte mais baixa Senão não dá certo Vamos lá Chamar a atenção dele aqui ó O que ele vai fazer? Ele vai dar uma pesada nessa plataforma aqui ó Quando ele der pesada você pula Volta aqui ó Sobe Sobe Dois Subindo Beleza Primeira parte concluída Vamos se posicionar agora aqui ó Se posicionando aqui Vamos pegar de novo nosso Nosso famigerado arco de flash aqui Vamos estar de novo chamando a atenção dele E seu braço aqui Boa Vai chamando a atenção dele até ele se virar para você O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai dar uma separada aqui ó Desvia Opa Nisso aí uma plataforma vai cair A gente vai subindo essa plataforma Vai subindo 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 E vamos subindo de novo aqui a direita Cadê o local? O que ele vai subir? Opa Subindo Boa Subindo velho Onde está? Estamos na parte de cima aqui A gente vai voltar para a esquerda aqui Vamos subir essa escada Subir essa escada aqui Esse lance de escada Vamos subir mais esse lance de escada aqui E vamos voltar por essa plataforma aqui ó Vamos chegar nessa ponte que a gente viu no começo da CG Essa ponte é o que vai nos possibilitar subir em cima do Argus Vamos nos posicionar aqui ó Cadê ele? Cadê ele? Espera aí Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tem que tomar cuidado para que na hora que ele quebrar a ponte você não caia lá embaixo Se você quer você tem que fazer todo o processo novamente Então ele está ali ó Vamos mostrar o canto aqui Esperar ele passar um pouquinho aqui Esperar ele passar Beleza Vamos lá chamar a atenção dele aqui ó Ele vai quebrar essa ponte Boa derrubou a ponte Com isso ele vai se aproximar mais da ponte E vai ser o momento que a gente vai conseguir pular na cabeça dele Vamos lá Cadê ele? Certinho Certinho Esse é o momento que vocês vão pular ó Ó Opa lelê Certinho Agora vamos se posicionar Olha na cabeça dele Ponto vital Quase todos os colossos Vamo lá Abaixa a parte aqui Enfim Pressiono aqui que eu não quero cair né Cair é uma perda de tempo Vou iniciar os trabalhos aqui com a primeira Vou pegar essa parede aqui Vou pegar essa parede aqui Deixa eu ver uma Boa Proxima Boa Mais uma aqui De novo Boa 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 Acho que agora Acho que agora acabou 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 Agora vamos se posicionar em outro No outro local aí Aqui ó A gente vai ter que ir lá no ombro Direito Fazendo com que ele solte essa Espada de pedra que ele tem aqui Ele tá comprando Aqui ó A parte de trás do ombro dele aqui Vamos adicionar direitinho A gente vai pegar aqui ó Vamos cutucar essa feridinha dele aqui Vai fazer com que ele solte a sua espada de pedra Ele tá comprando o vital bem na palma da mão E com a espada na palma da mão A gente não vai conseguir chegar lá Calma que eu tô um pouquinho hoje Tô que descer um pouquinho mais Caramba, errei de novo Caraca, ué Tô zoadinho viu Fiquei na ultima Tá louco Pensei que ainda Ele ia cair ainda Pronto Com isso sabemos que ele tem um ponto vital na palma da mão E o que a gente vai Vai fazer agora Vamos chegar até lá E aí o que vocês fazem? Chama a atenção dele Com a espada Com a Com a Com a flecha A gente nem precisou Ele já Aí ó Então o vital aí Subimos Mais uma espadadinha aqui ó Ele já vai Cair Na próxima Ele já vai sucumbir Com a pena Poderia ser um pouquinho mais difícil Mas é um boss Um negócio fácil Morrer Tinha potencial Pra ser Uma boa referência Ao que a gente acabou de fazer né Lá vem os nossos As sombras de Dornin Vamos recolher Para irmos ao Shrine Temple Conhecer a nossa última Locação Agora vamos nós aí via Tunnel do Tempo O que já é bem conhecido da gente ao longo desses 15 colossos derrubados 15 ídolos destruídos 15 vezes mais próximos de Reavivarmos nossa querida amada Vamos tá voltando aí ao Shrine Temple Onde teremos 15 colossos aí já nos Observando Falta apenas mais um Mais um ídolo que vai cair Falta apenas um agora Fica faltando Fica faltando apenas Fica faltando apenas nosso Nosso colega Malus E será o próximo Colosso Acaio Bom é isso aí galera Penúltimo Colosso derrubado Chegando aí ao final Do game Próximo Colosso aí teremos O Colosso mais o final do jogo E é isso aí Quem tá curtindo os vídeos aí Não deixe de se inscrever no canal Isso é muito importante pra gente Como a gente tá sempre falando Tá os links aí na tela Não deixe de deixar o likezinho no vídeo Também tá, é muito importante pra gente Participe, comente Gravegue por todas as nossas sessões aí do canal Desde as mais atuais aí até os consoles mais antigos Se quiser frequentar nossas mídias lá no Facebook Lá no blogger Nossa PSNID tá na descrição do vídeo aí Quem quiser nos ADD e ver o que a gente tá jogando O que a gente tá fazendo, bater um papo É só chegar junto lá Estamos à disposição lá E é isso aí galera Forte abraço pra todo mundo aí Até a próxima parte aí Do Shadow of Colossus Remastered Pra Playstation 4 Abraço